O que é isso? Aquele ali, esquece, nunca existiu, mas vamos pra esse aqui que é sucesso. Caralho, velho, obrigado. Eu curto Naruto pra caralho, mano. Foda. Você falou Naruto. Bonito, não é bonito isso? Vou colocar aqui. Você falou Naruto. Porra. Você falou em sério ou você falou de meme? Nunca saberão, cara. Você falou sem eu. Nunca saberão. Você falou. Nunca saberão. Nunca saberão. Nunca saberão. Será que é? Bola de bala é de raio de canhão. Ultra T. Ih, tá com música do Coiso. Massa Cinza. Gente. Quando sua namorada fala do ex dela. Ixi. 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 O que que vai vindo aí? Vê tudo, Silva. Ih, o cara ali falou pra ver tudo, vai. Vamos voltar. Ah, vê. Ah, ou esse daqui? Tem mais coisa aqui? Então vamos ver. Beijo. Beleza, peraí. Deixa eu colocar aqui já. Beijo. Beleza, peraí. Acontece. Vamos voltar pra cá. Quando sua namorada fala do ex dela. Essa qualidade do tanquinho aí, você não acha por menos de 150? Mano, mas ele é grande. Tipo... Que? Olha o tamanho. Ele é grande. Eu tava falando do Sanji. Eu tava falando do Sanji. Não, não para, não para. E foi 60, então eu achei barato o tamanho dele. Você ficou muito bolado. Você ficou muito bolado. Cara, tem mais uma minha. Meu Deus. Você ia me julgar. Mano. 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 Isso aqui é direito e não olha desse jeito. Simbalê. É o Lino sem graça. O espetacu. O espetacu, caralho, velho. O espetacu é foda. Bureque e churro. Nossa. Que bizarro, velho. Nossa. Puta que pariu. A gente foi de 0 a 100 muito rápido aqui. Vamos ver. A empresa canad... Meu Deus. A gente já viu esse, né? A gente já viu isso. A gente já viu isso. E Brian, check it out. Meg's poking around a cargo hold. I'm gonna give her a little scare. Ah Meu Deus É disso que os homens gostam Nossa Caralho, três monitor Caralho, duas RTX Nossa, olha essa mesa Puta que pariu E ainda tem vários action figures ali Perfeito O Panton é o mais idiota Que eu É, é sim Nossa, que porra é essa Que que é isso, velho Que porra Que que é isso, velho O que que estava acontecendo Calma, Cacaxi, pode deixar que eu vou dar um jeito no seu olho Viu Que que a agência vai fazer estilo Jesus Pronto, Cacaxi, pode abrir o olho Poxa Eu tô enxergando Mas que porra é essa, velho Eu passei três anos estudando medicina Pra você vir com um simples toque no olho do Cacaxi Fazer ele aparecer de volta Às vezes milagres Ok Então é isso Caralho O que que tá escrito aqui? Não importa O que que importa? Caraca, eu nunca vi dois atos brigando Você já viu? Nossa, mano É uma porradaria de respeito, velho Caraca Eles vão de boa Dente de um megalodon 2.6 milhões de anos Eu não entendi Porque eu não sei nada de história Me explica Me explica O que que foi? O que que foi? Próximo Não, eu sei que megalodontes não existem Tem aqui ó Como que tem 2.6 milhões? Ah, continua Como que tem 2.6 milhões de anos Se a Terra só tem 2.020 humanos A gente manda junto Não dá pra saber É verdade Como que tem 2.6 milhões de anos Se a Terra só tem 2.020 Porque ele ficava no mar Não na Terra E onde o mar ficava Se não tinha Terra? No céu Por isso que chove Cara Resumiu o Twitter Meu Deus Caralho Nossa Foda-se Nossa Se diz mamífero Mas nunca me deu uma mão Caralho Esse daqui Melhor Peter Parker Melhor Homem-Aranha Melhor Fio Dental Ah, esse daqui eu já vi Impressionante Fiquem tranquilos Já tô em contato com o Alan Zoca Pra fazer o live action de Vipo Caralho, mano Se a Netflix Brasil comentou isso O que que eu cliquei? O filme O filme A live action Nossa Caralho É igual Caralho Puta que pariu Nossa Nobody Sasuke Você já viu isso aqui? O tamanho da perna Que pernão Vivete Tá, já vimos Vilão quase morrendo Vamos acabar Vamos acabar com esse ciclo de ódio Não quero Como é isso? Você ainda não apoiou o suficiente Beleza É sério? É exatamente isso É sério O Goku é louco, velho O Goku ele revive o vilão Pra continuar batendo nele Nossa O Goku quando derrota o Majin Buu Ele pede pra ressuscitar ele É sério? Eu não tô mentindo Eu tô mentindo, gente Comenta aí Mano, como assim? O Goku é doido, velho Sabia que existia o Alan Vez É verdade Ai É isso aí, cara 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 que faz meme Mesmo tendo Segura pela cintura Puxa pra perto Alevante Dê um xidore no peito Excluam mãe Excluíram mãe Não, excluíram mãe Excluíram mãe De maneira forte Exatamente isso Dizem até uma cartinha Pro Papai Noel não esquecer Diz de todos os presentes do mundo O que eu quero é você Bebe Eu gostei Quero muito bom Que delicinha Tá bom Maria, eu vou fazer um ponto Com o seu Não quero Tem um monte por aí Maria, você vai votar no Bolsonaro de novo? Que eu vou votar nesse cururu Bloqueou Vira pra gente ver Cada um entende Eu não tô entendendo nada, mano Zero, zero Tipo, eu não tô entendendo Tá? Excluí ele Eu não tô entendendo nada, velho Cara Vai, próximo Isso daí é Enfim Isso é um meme de qualidade Isso é um meme de qualidade Isso daqui que eu quero ver Bem gay Eu vi no meme da Midori No No vlog da Midori A Midori foi pro Japão, eu acho E tinha uma mulher Uma modelo Que o nome dela era Rola Não Sim Aí tem os cartazes da mulher assim A mulher modelo bonita A bicha bonita assim Aí embaixo escrito Rola Todo mundo olhando a Rola Todo mundo olhando a Rola Você passa lá na Coreia Mano E você só vê a Rola por toda a parte Rola assim, gigante no cartaz E a mulher toda chica assim Rola Rola Pessoal olha pra cima Nossa, que vontade de pegar a Rola Rola com escrita normal R-O-L-A Rola Vamos parar de falar isso Que eu fiquei estranho Tirar isso aqui de contexto Vai ser uma merda Não quero mais memes Vamos lá Sua namorada é tão linda Como conquistou ela E eu Escuta, você não está afim de Sei lá Sei lá É Afim de que? Sei lá Sei lá Sei lá Não sei A gente podia Sei lá Ou a gente podia fazer Sei lá Sei lá Tá Qualquer coisa Sei lá Sei lá Ai cara Isso vai ser muito bom Evacuem a cidade Acionem as defesas E deem a esse garoto Um lar fixo Nossa É verdade Agora vai ser difícil Nossa Ah não Vamos falar do João Meireia não Porque Qual a tua posição favorita? Qual a tua posição favorita? Isso é blogueirinha Parece a posição Parece a blogueirinha Ponto esquerda Tipo Cristiano Ronaldo É bom ver um terreno Como é Um campo bem cuidado Igual isso aqui Um campo bem Bem cuidadinho 10 de 10 O gramado está Excepcional É um gramado Que dá gosto Eu gosto As coisas que tem Eu não vejo gosto Primeiro você faz o que? Encaixa no braço E Agora você Por isso que eu nunca mais vi ele Meu Deus Nossa Nossa Várias pessoas descobriram que ficam lindas carecas Resolvi testar esse filme também Várias pessoas Nossa Cara Porque o inferno desse TikTok tem essa voz A pessoa não tem voz pra falar Porque essa voz sempre fala Eu Mano Pelo amor de Deus Parece que as pessoas não conseguem nem mais falar no TikTok Gente Ela vai Várias pessoas Gente fala Fala com a câmera O TikTok A galera Não Não cria mais o conteúdo Só copia dos outros Além disso Além disso E eu estou falando isso Estou fazendo medo Mas além disso Eu sou hipócrita Eu sou hipócrita Eu me peguei no meu argumento Além Além disso A pessoa nem fala Não fala Não fala Boa Nossa Nossa Muito bom Muito bom Sabe o que eu estou pensando Na minha mandioca Caralho Escalou muito rápido Pelo menos o filme Me rendeu essa Essa tatu Um filme Peter Parkinson Nossa Tato tremido Nossa Nossa Tá muito tremido Nossa Nossa Cara Vamos pro próximo Vamos melhor ir Olha a carinha do cachorro Olha a carinha do cachorro Olha a carinha do cachorro A gente cantou A gente cantou parabéns para o cinema Cantou Cantou No ano novo Ano é para a aniversário dia 1 Nossa Nãão Tô falando Esse cara vai ser excluído My Hero Academy My Hero Academy é cancelado Por não dar parabéns Para K-pop É sério Oh meu Deus do céu Não quero entrar nessa discussão Tá em uma discussão Que eu não quero entrar Meu Deus Que que é isso Não entendi Minha mãe Como eu coloco na Netflix O controle na Netflix Esse bagulho é laranjado Eu quase caio Sai daqui Tá difícil Gente tá difícil Ai gente Tá difícil Segura a picolé Segura a picolé Não Meu Deus Meu Deus É muita capacita Nossa Coitado do garoto Desceu o morro inteiro Agora Se não segurou Por que Porra picolé Porra picolé Porra picolé Amor O que é? Meu Deus da rima Amor Eu não quero ser cancelado Eu não quero ser cancelado Foi uma risada Da... Do picolé Tô junto do picolé Eu sei o quanto é difícil Perder o marido Mas lembre-se Ele está no lugar Melhor agora Cadê o meu dinheiro? Cara A gente tá a caminho De um funeral Você quer que sejam dois? Não pode deixar Porque tem direito Caralho Como faz isso? Eu achei incrível Você não gostou? Olha que legal Gente Como faz isso? Eu gostei Caralho Nossa Pelo amor de Deus Eu não sabia De sua mãe De seu amigo Eu não sabia Ô velho Pelo amor de Deus Tô te pedindo aqui De olho Namora a minha Na humildade Por favor Me perdoe Relaxa Relaxa Já falei com a minha Minha mãe Tá suave Eu já falei com a minha Fique tranquilo Quem é a minha Não conhece a minha Não conhece A minha Isso a gente já tinha visto Sim Mas é bom Calma Tá tudo bem Calma E falou que era a minha Pica Nossa Top 10 Entradas épicas Dela anime Ai pessoas É isso Obrigado por ter assistido Tô bom Juntinho demais Ai Se não teve meme bom nesse vídeo É por causa de vocês 100% de vocês Meu Deus Tchau